Fala galerinha! Estamos aqui de volta no Zumboid, cara. No último episódio a gente saqueou o posto, resta só esse quartinho aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os nossos carros e vai ir direto para a biblioteca. E lá na biblioteca a gente vai procurar pelas revistas de como utilizar geradores. É uma das coisas mais importantes aqui para a gente fazer, que a gente ainda não fez. Meu Deus! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! É um só. Ei! Caiu na sua cara. Cueca box. Se já tivesse de calcinha eu pegava, hein? Eu gosto de cueca box. É bom que o bingolim fica livre, fica solto, tá ligado? As outras cueca apertam, é foda, velho. Hum... Entra aqui no carro. Nosso bonequinho tava triste, então o que que eu vou fazer? Cadê meu cigarrinho? Vamos fumar um cigarro. Isso aqui tá pesando 39 gramas. Praticamente nada. O saco. A gente vai colocar... Aqui. Aqui. Vamos desequipar. A gente desequipa o saco. Cadê o saco? Cadê o saco? Cadê o saco? Saco, 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 saco. Saco de lixo. Não dá. Ahn... Que banco é esse? Assento traseiro esquerdo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Na minha mão eu tenho tortilhas. Vamos comer. Temos alcaçuz. Vamos equipar aqui o pé de cabra. E... Eu quero também... Retirar umas coisinhas aqui desse saco, velho. Não, não. Eu acho que a gente terminou por aqui pelo posto, né? Vamos fazer um teste. Será que esse carro aguenta puxar o outro? Porque o outro já tá com a mala toda cheia. E a mala desse carro aqui... Cabe 103 quilos. Meu... Deus. Uma coisa que eu esqueci de ver também... É a mecânica dele. A mecânica dele... Não tá muito ruim. Só que a janela do motorista tá quase quebrando. Ou seja... A gente não pode vacilar muito com ele, não, velho. Vamos colocar ele aqui. Mano, vocês não tem noção do quão gostoso é dirigir esse carro. Sério, vocês não tem noção. Vamos ver se vai funcionar. Acho que vai, hein? Pelo amor de Deus, que eu consiga puxar. Que eu consiga puxar esse carro. Hum... Não, eu vou acabar morrendo isso aqui, velho. Dá não, dá não, dá não, dá não. É! Parabéns! Aí, galera, não peguem a perk de mau motorista, tá? Não peguem essa perk imbecil. Meu Deus do céu. Será que eu não tenho umas fitas de autoescola pra gente perder essa perk? Poderia ser interessante, né? Com o tempo a gente perder... Ou a gente pegar umas fitas em alguma autoescola, velho. Eu desliguei o carro? Me bateu a... Me bateu a paranoia aqui, pera. Eu sou paranoico, velho. Olha. Meu Deus do céu. De onde que tá saindo essa galera? Eu acho que eu desliguei, porque eu tô com a chave, tá ligado? Meu Deus do céu. De onde que saiu esse povo? Gente! Não, não, não. Bora correr. E tchau. E dale. Ah! Ah! Que isso? De onde que veio essa galera, velho? Olha só. O maluco tá com a faca na bunda, velho. Tchau. Eu tô com a chave do Chevalho Enialia. Então... Eu acho que ele tá desligado. Mas se ele não tiver, aí é F. Meu Deus. De onde que veio essa galera, velho? Do nada, né? Só vieram. Bora equipar aqui o pé de cabra novamente. Eu quero comer um alcaçuz. Olha. Tem uma galerinha ali, tá vendo? Nossa senhora! Meu Deus do céu. Esse jogo tá de sacanagem comigo. De onde que tá saindo tanto zumbi, gente? Será que a gente vai conseguir saquear a biblioteca desse jeito? Eu acho que não. Olha. Ave Maria. Fashion. Book naked. É o seguinte. Vamos andar pra cá. E aí a gente vai tentar dar a volta... Nesses cabeças oca. Pra tirar eles da frente da biblioteca. Aqui é um... Um mercadão, né? É um mercadão, um shopping, sei lá. Tem bastante comida aqui, ó. Eu nunca entrei nessa construção, vocês acreditam? Bora comer aqui um alcaçuz. O boneco tá... Em pânico extremo. Vamos fumar um cigarro. Tem uma galera ali. Agora, eu acho que... Eu posso dar o olé neles. Olha, uma van aqui, ó. Beleza. Agora a gente para de correr. Vamos correr. Vamos fumar mais um cigarro. Deixar o nosso personagem calmo aqui. E é nóis. Meu Deus. Dá-me. Nossa, aquela... Olha o vestido daquela, véi. Meu Deus, que zumbi linda. Meu Deus, que zumbi linda, véi. Hum, dá ali. O maluco tá com a faca de pão na... Na perna, na coxa, sei lá. Ai! Se tivesse uma horda aqui, hein. Dá ali. Paca de pão. Olha a moça. Me desculpe, mas eu vou ter que te matar. Relógio. Vamos ver o que tem para a gente comer. Temos esse salgadinho. Metade. A gente ainda tá de óculos. Tá de boas. Vai, filhão! Ei! Tá de bermudadinhos? Eu não vou pegar, não. Olha ali, gente. Ó. Um pouquinho perigoso, né? O pão de inscrição. Tá um pouquinho perigoso isso aqui. Mas vamos. Deixa eu me assegurar de que tem como sair daqui. Eu acho que não tem como sair daqui. Dinheiro, borracha, fita adesiva. Tem zumbi aqui. Vamos fazer o que a gente tem que fazer e meter o pé. Revista. Agricultura. Sobrevivência 2. Livro de caça, mecânica, metalurgia. Tudo que eu quero é a revista de como usar geradores. Parece que a gente não vai dar sorte aqui. Agricultura, carpintaria 2. Carpintaria 2 eu vou levar. Carpintaria 5 eu vou levar também. Agricultura, volume 3. Carpintaria, volume 3. Gente do céu. Tá tenso, não tá? Carpintaria 4. Tá, depois eu volto aqui se eu precisar. Eu... Eu... Eu realmente só quero sair daqui, velho. Uh! Conseguimos aqui, hein? Não dá pra usar o mapa com o jogo pausado. E agora? O que que a gente faz? A gente poderia passar na escola. Já que a gente não achou a revista de como usar geradores aqui. O que que vocês acham? Será que seria uma boa ideia? Eu acho que ninguém viu a gente. Então a gente vai aproveitar... Pra nos livrar desse peso aqui. Pô, acho que viram sim, viu? Não viu. Não tá vindo pra cá. Tá vendo? Tá vendo? É isso. Eu acho que foi mais benéfico do que... Do que ruim a gente ter vindo aqui. Olha o tanto de coisa que a gente pegou. Bora passar tudo pra cá. Passando livros de inventário para inventário enquanto dirige. Parabéns. É isso aí. É assim que você vive de forma segura e calma. Estão vendo essas casas aqui, ó? É nelas que a gente vai passar qualquer hora dessas. Dá-lhe. Dá-lhe Rosewood. Olha. Dá-lhe Rosewood. É isso. Ratoeira. Livro de sobrevivência. Faca de manteiga. Faca de pão. Meu Deus do céu. Quanto bombeiro que tem nessa cidade? Cidade pequena dessa? Devia ter o quê? Cinco bombeiros só. E detalhe. Só uns dois ou três em serviço e o resto de tudo só o folguista. gente do céu. Acho que eu acabei de fazer uma cagada aqui. Acho que eu não deveria ter vindo aqui. sério. Sério. Sério, sério, velho. Sério, velho. Eu acho que eu não deveria ter vindo aqui nessa casa. Eu acho que eu acho que eu não deveria ter vindo aqui nessa casa. Olha quantos zumbis doido. Meu Deus do céu. Abre o mapa. É na próxima, hein? Posso ir reto. Olha que carro lindo, velho. Esse carro vai ser meu um dia ainda. Será que a gente vai morrer? Peraí. Tô metendo o louco. É aqui, ó. A ave marinha. Ave marinha cheia de graxa. Olha, tem uma fogueira ali, ó. Tudo isso por causa de uma revista de como usar geradores. Uma revistinha. Eu acho que eu nunca mais vou ser bombeiro. Eu vou começar como eletricista. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô atraindo é mais. Eu tava achando que ia me livrar. Eu tô atraindo mais. Ok. 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 Vou rolar aqui neles. Pôr pela floresta. E é nóis. Nossa, cara, o FPS, gente. Tá dando derrame aqui o notebook. Que susto. Uma casa barricada, hein? Uma casa barricada no fundo da escola. Será que eles vão conseguir me achar ainda? Eu acho que vão, viu? Mas não dá nada. Espero que eles percam a memória. E que eu consiga ficar aqui de boa. Ok. Livro. Conchila. Mano, depois eu olho isso aqui. Vamos direto e reto no que é certo. Direto e reto no que é certo. Direto e reto no que é certo. Eu tô com medo, gente. Não é possível que vocês não estejam com medo. Ai, meu Deus. Hum, já ela tá quebrada. Carpintaria. Revista eletrônica. Nossa. Metalurgia. Barulho de zumbi, velho. Eu tô tenso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha, mano. Olha, mano. Eu já peguei esse livro. E agora? Acho que a gente não vai achar, viu? Metalurgia. Ai, velho. Pelo amor de Deus. Não me diga que eu não vou achar a revista de como usar geradores. Pelo amor de Deus. O jogo não faz comigo, não, velho. Bom. Eu acho... E dá pra gente dar... Dá pra gente dar uma olhada aqui. Com calma, com cuidado, descrição. Mesmo vir por aqui, velho. Gente, eu não quero nem falar, porque eu tô tenso. Uh! Pelo amor de Deus, escola. Será que não tinha um único eletricista? Ui! Sonor lento. Pânico extremo. Tá me dando coceira já, velho. Eu tenho alergia à adrenalina. Meu Deus do céu. Não é possível que eles quebraram a porta, velho. Meu Deus do céu, gente. A gente não achou a revista de como usar geradores. O que vamos fazer agora? Até agora, a gente tá sem gerador. E sem gerador, a gente vai perder as nossas comidas. E a gente não vai ter como guardar os vegetais que a gente colher. E a gente vai ficar ferrado. A gente vai ter que viver uma vida primitiva. A gente não vai ter gasolina pra poder andar de carro. Basicamente, a gente vai virar um neandertal. Olha que loucura. Bora comer aqui essa lata de sardinha. Abre a lata, pelo amor de Deus. Acho que eu tenho que parar. Nossa, por que o cara não abre uma lata andando, velho? A gente tá com sede. Deixa eu ver. Garrafa d'água. Beleza, agora a gente já não tá mais com sede. E agora? A nossa única esperança agora é ir nas casas de luxo e procurar nelas pra ver se a gente encontra a revista de como usar geradores. se a gente não encontrar nelas aí ferrou. Se a gente não encontrar a revista nas casas lá ferrou, 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 ferrou. Bonito. Aqui é a nossa casa. 9h20 da noite e tá tranquilo. Dá pra gente ficar de boa aqui. Nossa, mano, quanta ação. Agora que a gente tem a assadeira eu acho que é é hora da gente fazer uma refeição decente tomar um banho e ter uma boa noite de sono. É o que a gente vai aproveitar pra fazer aqui agora. depois a gente tem que ir nas casas de luxo mesmo e procurar pela revista antes mesmo da gente limpar os corpos dessa casa. A gente tem que ter a revista de como usar geradores. Senão eu tô lascado. Vai ser horrível dar continuidade nessa série sem um gerador. vai ser horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu não vou me sujeitar a uma coisa dessa, velho. Fazer essa série sem gerador. Vocês acham? Que vai rolar? Não vai, velho. Não vai rolar isso. Vou encher tudo de água aqui e jogar no chão pra gente ter uma água aqui porque eu acho que a água vai acabar logo, logo também. Do jeito que a gente anda com sorte. Larga no chão. Garrafa d'água. Eu quero que largue uma e eu quero pegar uma. E é isso. Agora aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Temos o... Temos milho. Temos manteiga. E temos bife. Deixa eu ver a culinária aqui. Não dá pra fazer nada. Então... Vamos colocar aqui pra descongelar. E aí eu aposto que vai dar pra fazer alguma coisa. Configurações. Vamos colocar aqui em 50 graus. Enquanto descongela ali... Deixa eu lavar eu mesmo. Tomar um banho, né? Nossa, gente. Quanta emoção que teve hoje, não foi? Tá tudo descongelado. Beleza. Desliga. Culinária. Dá pra fazer assado, tá vendo? Vamos lá. Adicionar carne vermelha. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Legumes. Um pouco de manteiga. Será que dá? Dá. Coloca uma manteiga. Parece que acabou todo o nosso bife. Não é possível. Não. Não acabou. Só não dá pra usar todos. Assado de bife e milho. Configurações. Vamos botar aqui no... A temperatura. Colocar ele lá no fogão. Ligar. E aí? Tá cozinhando. Vamos lavar aqui a... O casaco. Com capuz. E dar uma olhada no fogão. Ah, dá pra lavar mais coisa, hein? Ah, dá pra lavar e olhar. Então é isso. Esse assado vai matar 100 de fome. E pesa 2,75 quilos. Muito top, né? O que que vocês acham do próximo episódio a gente fazer indo nas casas de luxo? Naquelas casonas lá. Pra ver se a gente acha a revista de como usar geradores. Só que aí eu acho que eu iria a pé. Sem carro. Eu acho que é mais seguro porque o carro chama muita atenção. E eu não quero saquear nada. Eu só quero furtividade. Eu quero achar a revista de como usar geradores. E eu também quero um gerador. A gente pode... É... Levar um pouquinho de comida e comer o que tem pelas casas mesmo. Vamos desligar aqui o fogão. Desligado. E é nóis. Nossa, o cara ainda tá lavando as coisas dele, velho. Eu acho que não queima, não. Já tá desligado. Não tem como queimar. Ou será que queima? Eu poderia... Desligar ele antes dele acabar, né? Nossa, tá muito escuro aqui, doido. Eu acho que eu posso manter uma luzinha acesa. E não vai fazer mal. Fita adesiva. Vamos jogar aqui no chão. Lata vazia. Manteiga. Eu vou colocar lá na geladeira. Nosso inventário aqui. Tá tudo bonitinho. Hoje a gente upou descrição também, né? Isso é muito bom. Vamos lá. Guarda essa manteiga. Olha. Tira tristeza. Tira um monte de coisa. Bora comer um quarto aqui pra ver. E acender essa luz. E vamos dar uma olhada pela janela. Parece que tá tudo tranquilo ali fora. Então é isso, pessoal. Eu acho que esse foi o episódio de hoje. Vamos acabar por aqui. Fumar um cigaricho. Enquanto a gente relaxa e pensa. Próximo episódio eu vou... Nas casas de luxo. A pé. E aí a gente vai procurar essa revista de como usar geradores. Porque eu não quero fazer uma série... De homem das cavernas. Cozinhando na churrasqueira de... Que usa lenha. O inverno vai ser uma loucura, cara. Não tem como armazenar os legumes que a gente planta sem uma geladeira. A gente precisa de uma geladeira. A gente precisa de potes com tampa pra gente poder cozinhar eles dentro do pote e tampar. E eles ficarem lá bonitinhos, tá ligado? A gente tá abafado. Calça de denim. Capaz de proteção. Casaco com capuz. Cinto. Jaqueta de couro. Mano, eu só tô de jaqueta de couro. Não era pra ele estar abafado não, hein? É isso. Deixa o like aí. Comenta alguma coisa da hora. E... Vamos finalizar o vídeo tomando um café. É nóis. Obrigado por ter assistido até aqui. É nóis.